Com esta brincadeira do pré-treino, eu não quero dizer que os figos sejam o melhor pré-treino do mundo. Nós precisamos de energia, um combustível que esteja rapidamente disponível, mas se vamos fazer um esforço muito prolongado, se vamos ultrapassar uma hora em termos de exercício, também não convém que seja um açúcar que entre rapidamente no sangue e desapareça rapidamente, que o corpo se gregue logo muita insulina. No entanto, a maioria dos nossos treinos não são longos e, portanto, justifica-se um pré-treino deste estilo. Mas a brincadeira tem mais a ver com o seguinte. Quando eu vejo recomendações alimentares, eu sei que eu como muitas musculate, eu como um pouco de tudo, embora me procure manter 80% do tempo em rota no caminho supostamente certo, e, claro, 20% saímos do caminho certo. Embora eu faça isso, há uma coisa que eu tenho por certo. Os alimentos processados não são melhores do que aquilo que a natureza nos dá. E quando eu vejo planos alimentares e, inclusive, nutricionistas recomendarem 50%, 60%, 70% de produtos, cuja data de validade é superior à data de validade de alguns indivíduos que têm 20 anos, quando eu vejo uma lista de ingredientes superior ao número de dígitos da conta do Bill Gates. Obviamente que não acho isso normal e não me parece que seja muito saudável. Mas pronto, as pessoas saberão. Por isso, o meu objetivo com este tipo de vídeos, incentivar as pessoas a comerem mais fruto, mais vegetais, é precisamente nesse sentido. Aquilo que a natureza nos dá continua a ser muito bom. Procurem comer muito mais alimentos que contenham micronutrientes. Está todo mundo preocupado com os macro? Preocupem-se com os micronutrientes também. E quanto mais densidade de micronutrientes tiverem os alimentos, melhor. Os figos são bons. As cerejas são boas. A fruta é muito boa. E se acham que vai disparar os vossos níveis de insulina ou criar grandes quebras de açúcar, investiguem também. Investiguem e vão verificar que a influência que tem a frutose e comer várias peças de fruta e a influência que tem ingerir determinados alimentos processados cheios de outro tipo de açúcares é completamente diferente. Não me venham com a história que é It's all sugar. Bons treinos. E é por sim a vida.